Você vai para um novo lugar Pra onde tu não sabes, é uma novidade Faz parte do que prometi E não precisa, amei Pois vencerei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça nunca faltará sem você Eu estou perdido E está chegando Uma novidade Por a minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Trão chorada E está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa viver Hoje eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça nunca faltará de você Eu estou perdido E está chegando Uma novidade Uma novidade A minha vida É uma promessa antiga Estreada, desejada Trão chorada E está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade E está chegando Uma novidade Estou me levantando, meu Deus está chegando Se eu fosse um bom e sobre o mundo me voltarei Estou me levantando, meu Deus está chegando Se eu fosse um bom e sobre o mundo me voltarei Eu estou sentindo e estou chegando Se eu fosse um bom e sobre o mundo me voltarei Se eu fosse um bom e sobre o mundo me voltarei Se eu fosse um bom e sobre o mundo me voltarei Uma novidade que a minha vida me mostrou nesta vida Respeirada, desejada, transformada e desejosa Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade Obrigado.